Música Boas pessoal, sou o Sir Caldas e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez é um vídeo VLOG Olá, vamos VLOG VLOG Oi pessoal, aqui é a Miss Pinguina É um vídeo VLOG 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 Bem pessoal, estamos então aqui de volta E o que é que nós vamos fazer neste vídeo, pessoal? O que é que nós vamos transmitir de bom neste... Não, não é, pronto, nos meus vídeos de vez em quando transmitem algumas coisas boas De vez em quando não transmitem coisas boas, quer dizer Sim, transmitem sim Transmitem sim, transmitem alegria, diversão, satisfação e boniteza Porque eu sou bonito E vocês também são bonitos porque assistem ao vídeo Olá 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 Tudo bem? Vem só, o que nós vamos fazer neste vídeo é uma coisa muito fixe Vocês vão ver agora o meu setup como está no momento, como eu sou desorganizado E a partir do dia de hoje, a partir desta noite, o vídeo, o vídeo, o meu setup vai passar a ser completamente bem organizado É verdade Vocês vão ver a partir de agora, olhem só Este é o meu setup, é assim que o meu setup está Vocês podem ver que eu utilizo uma cadeira Eu em vez de me sentar na cadeira, não Eu coloco o teclado na cadeira, sento-me na cama, né? Utilizo aqui o meu teclado, coloco aqui o monitor E tem tudo aqui em ordem Nem em ordem Em ordem Olhem só Uma lâmpada toda quebrada Mas funciona Ela funciona Ah não, não rebentou Bem pessoal Basicamente é assim que está o meu setup Sim, eu sou viciado em McDonald's Mais do que tudo gelados no McDonald's Sim, os sorvetes no McDonald's são os melhores Sim McFlurry, them and em's Eu estou enxamado aqui com os malucos Estava ali o Wolf, o Rezende, o Edu, o Afren, o Maicon, etc, 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 etc E eu deixei mutado e vamos agora embora para comprar uma cadeira Sim, eu vou comprar uma cadeira que seja confortável Porque eu tenho o setup todo assim pessoal Porque esta cadeira para mim não é confortável Então eu decido sentar-me sempre na cama Para poder estar mais confortável A mexer e a gravar, etc, etc Mas como vocês podem ver nesta mesa toda O teclado é suposto estar aqui Neste lugar E o monitor é suposto estar aqui O encrenho é suposto estar aqui Então acaba por ser completamente desorganizado A forma como eu estou com o meu PC Mas em breve eu irei ter o PC todo bem organizadinho Eu vou vos levar até a Staples É verdade Eu vou vos levar até lá Não, não me estão a pagar para fazer publicidade dessa bosta Mas pronto Simplesmente vou lá e vamos comprar uma cadeira lá Porque não há outro sítio para comprar cadeiras Portanto é lá que eu vou ter que comprar, né? Infelizmente Não, infelizmente não A loja também não é assim tão mal Não interessa Eu não estou a fazer publicidade, tá? Bem, nós vamos até lá Vamos até a Staples E lá vamos comprar uma cadeira E depois vocês irão ver Como é que vai ficar aqui o nosso setup Setup, não é? Portanto eu já volto pessoal Eu volto quando estivermos lá na loja Até já Bem pessoal, estamos então aqui de volta E olhem o meu novo setup Está aqui Olhem só Ahhhh Está mesmo fixe Não, estou a brincar pessoal Eu estive aqui a ver várias cadeiras Olhem só as cadeiras que há E etc Há bastantes cadeiras mesmo Mas a cadeira que eu escolhi Foi esta Olhem só Está aqui esta cadeira mesmo bonita É igual a esta Era Foi esta que eu me sentei Olhem só Ahhhh Meu Deus Mesmo confortável Mesmo confortável Mesmo fixe Pessoal Esta é a cadeira que vai para casa Esta é a cadeira que vai ficar no setup casiano No setup casiano Por assim dizer E acho que agora sim Vou estar bem confortável Para começar a fazer muito vídeo para vocês É Vem pessoal Então eu vou levar esta cadeira E quando já estivermos No carro Ou assim Ou em casa Não sei Eu volto Para começarmos a montar o nosso setup Ou pelo menos a organizar o setup Até já Vem pessoal Eu já volto Vou só trabalhar Vou ali ao fundo trabalhar Já volto tá Vamos lá Já estou levando a cadeira para casa Não cabeças Pessoal Pessoal Já comprei então a cadeira E comprei também um pacote do lixo Sim eu gosto de comprar pacotes do lixo E uma loisinha para mim Pessoal Vamos montar o meu setup agora Vamos deixar o mais bonito né Porque o meu setup foi sempre todo desorganizado Então agora vai ser Bem organizado Vamos lá então Vou tentar dar já maneira de colocar esta cadeira aqui dentro Não sei como é que eu vou fazer isto Mas tudo bem Vamos lá ver Vamos lá ver O carracha Espera ai Abre aqui Toma coloca o lixo aí dentro Coloca... Coloca o lixo Tá E agora E é que eu ponho lá dentro a cadeira Não sei Chacaver 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 Eu acho que vai entrar Vai Ora bem pessoal estamos então aqui de volta E vocês vão poder ver O meu setup organizado Ainda está meio sujo e tal Com muitas coisas em cima das mesas E não sei o que Mas já está tudo como supostamente deveria ser Portanto vocês vão acabar de ver O meu setup agora Em 5 4 3 2 2 1 E... PUM Já está Olhem só Olhem só a diferença Está aqui É só colocar agora esta lanterna para aqui Exatamente Colocar isto aqui Eu tenho de trocar esta lâmpada Meu Preguiça de como ela funciona Deixo ela assim Pronto Olhem só Está aqui a cadeira Está aqui a Playstation Está aqui o teclado Tudo a funcionar agora tudo direitinho Como deveria ser Como deveria ser mesmo E já está Está montado o PC Está montado não Está melhorado o setup Está melhor organizado E agora pessoal Chegou a hora De começarmos a tratar Dos nossos jogos E dos nossos vídeos É verdade pessoal Agora sim Minha se tens alguma coisa a dizer Finalmente uma cadeira Finalmente já não me vou sentar na cama Viva Viva Meu Deus do céu A sério Precisava mesmo de uma cadeira Já há bastante tempo Que andava a pensar em comprar uma cadeira Mas Não havia dinheiro Não havia Então Agora já havia E Deu para comprar Poupei 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 E deu para comprar uma cadeira E pronto Já estamos então aqui Prontinhos Para ter Um setup melhorado E começar a gravar mais vídeos Portanto eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Favorita-se estarão muito e comentem o que é que vocês acharam Este vídeo foi um vídeo diferente Um vlog Uma coisinha assim diferente Que eu queria vos mostrar E acho que é isto pessoal Não tinha mais nada a dizer Like Favoritem Comentem mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem Bem